A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o relatório final do projeto da LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2022. O orçamento prevê a receita e fixa as despesas do Estado para o ano seguinte. De acordo com o projeto, o governo deverá arrecadar um total de R$ 37 bilhões no ano que vem, 20% a mais que neste ano. As despesas incluem gastos com saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e outras ações como a reserva de recursos para programas sociais. O presidente da comissão e relator do projeto, o deputado Marcos Vieira, incorporou mais de 1.900 emendas ao texto original do orçamento. Das 1.900 emendas, praticamente todas elas tratam-se das chamadas emendas parlamentares impositivas. Outras emendas não impositivas de deputados, algumas acatadas, outras rejeitadas e também de algumas bancadas. Bem como também emendas do relator tratando-se da correção do texto do projeto de lei. Então são emendas necessárias que vão agora fazer parte da lei orçamentária para serem pagas o ano que vem na forma da emenda parlamentar impositiva. Na mesma reunião, também foi aprovado o projeto para alteração do PPA, o plano plurianual que inclui as obras e outras ações previstas para o quadriênio 2020-2023. Ao todo, foram feitas mais de 1.800 alterações no projeto. A previsão de melhorias na SC-418, no trecho que inclui a Serra Dona Francisca, tinha ficado de fora e foi incluída na matéria durante a reunião a pedido do deputado Silvio Drevec. O governo e os parlamentares estabeleceram novas metas financeiras de acordo com a atual realidade e com a demanda das variadas regiões de Santa Catarina. Na verdade, tudo que consta no PPA não quer dizer que obrigatoriamente tem que constar da LOA, mas tudo que consta na lei orçamentária anual tem que constar do PPA, que é o plano plurianual. Então todas essas modificações e todas essas adequações já foram feitas e foram aprovadas na comissão. As duas matérias agora estão prontas para votação em plenário.